Meus amigos, o Edgar e o Soares aqui. Gente, é incrível como aparecem pessoas querendo pegar carona no sucesso, entre aspas, dos outros. Vê uma coisa acontecendo, vê um reboliço que aconteceu devido a uma profecia, e a pessoa vai ali profetizar as mesmas coisas. Eu vou colocar um vídeo para você ver de uma mulher que aparece profetizando as mesmas coisas que o pastor Ezequiel Silva profetizou. Mas antes de colocar esse vídeo aí, eu vou colocar o vídeo agora, mas antes quero falar umas palavras do que ela diz nesse vídeo. Ela diz primeiro que pessoas morreriam por falta de atendimento. Essa é a profecia. Antes dessa profecia sair, já estava acontecendo isso. Pessoas perdendo a sua vida por falta de atendimento. Isso é agora na pandemia? Não. Isso é desde quando existe o sistema SUS. Existem pessoas morrendo na fila, querendo uma cirurgia, uma operação e não conseguem. Segundo, ela diz que o espírito da morte ainda está solto. O espírito da morte está solto. Desde quando Adão e Eva pecou no paraíso, no jardim do Éder, Deus deu ao homem o encargo de morrer. O homem foi feito para viver eternamente. Mas pecando, Deus tira dele essa graça de viver eternamente e coloca sobre ele a fragilidade de passar pela morte. Desde então, as pessoas vivem, os que vivem mais tempo, vivem mil anos, 800 anos. Daí vem diminuindo a expectativa de vida para 100, 70, 80. Outras pessoas vêm a falecer mais cedo. Mas enfim, a expectativa de vida diminuiu. Cada vez mais cedo as pessoas vêm perdendo a sua vida. Então, dizer que o espírito da morte ainda está solto, é chover no molhado. Porque a Bíblia relata que a morte era presa por mil anos, mas isso no período do Apocalipse. No período muito diferente do que esse. Agora vem essa senhora aí que se diz pastora. Dizer que o espírito da morte ainda está solto, pelo amor de Deus. Quando é que o espírito da morte esteve preso? Quando é que a morte esteve presa? Pelo amor de Deus, pastor, não venha dar uma de João sem braço para cima de nós, não. Nós sabemos que a senhora pegou a profecia do pastor Ezequias, que abalou a internet inteirinha. E quis fazer nome, está querendo fazer nome em cima dessa profecia. E você não entende que se o pastor Ezequias cair nessa profecia, se não se cumprir, vai cair aqueles que acreditou junto. Aqueles que replicou dizendo, não, Deus falou comigo isso. Amigos, eu sei que Deus fala ainda na terra, eu não duvido que Deus fala na terra com seus servos. Não duvido. Mas essa mulher, dentro do carro, andando, dirigindo, Deus obriga ela a parar, para aí, para aí, e grava uma mensagem para o meu povo. Grava uma profecia para o meu povo. E ela vai gravar, começa a falar a mesma coisa que o pastor Ezequias falou. Diz que o espírito da morte está solto. Diz que pessoas morrerão por falta de atendimento. Isso não é revelação, isso aí, o Jornal da Globo sabe, o Jornal Nacional sabe, o RN, que é o Jornal da Record, sabe, o Jornal do SBT sabe, o YouTube sabe, o Facebook inteirinho sabe o que está acontecendo. Não é revelação, se todo mundo sabe, revelar é quando algo está escondido e vem ser revelado, porque estava escondido. Mas quando algo está escancarado, não é revelação. Não é revelação. Vocês estão querendo crescer no YouTube com revelação de mentiras. Para de amedrontar o povo com mentiras. Estão vivendo um tempo terrível. E vocês ainda vêm contar mentiras aqui, para abalar mais ainda o povo do Senhor. Para com isso. Veja o vídeo aí. Para com isso que está feio, pastora. Não vem com essa não. Por favor. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui é a pastora Fabiana Araújo. Eu estou nesse exato momento parada dentro do meu carro. Estava trabalhando, mas estava a caminho do cartório. E Deus começou a me incomodar. Aí eu precisei estacionar agora. Para pegar a palavra de Deus. Porque eu estava vendo algo estranho no mundo espiritual. E eu parei, estacionei o meu carro. Peguei a palavra de Deus. A minha Bíblia está aqui na minha mão. E eu fui tirar uma palavra. Diante do incômodo que Deus veio me trazendo desde a madrugada de hoje. Hoje, por volta das 4 e 15 da madrugada, Deus me visitou. E Deus falou comigo. E o Senhor, Ele disse que algo muito terrível ainda vai acontecer até o dia 30 desse mês. 30 de março. As 4 e 15 da manhã, enquanto eu orava, Deus disse que o espírito da morte ainda está solto. E existe um cavaleiro da morte que ainda está ceifando vidas. E esse cavaleiro da morte, ele estava sentado sobre um cavalo que percorria os céus. Procurando vidas para levar. E eu fiquei muito preocupada com aquilo que Deus me mostrou. Porque Deus batia muito em cima do dia 30 de março. E 30 de março, irmãos, é meu aniversário. Eu não sei se coincidência ou não. Eu creio que Deus nunca vem com coincidência. Falta exatamente uma semana para o meu aniversário. Então eu acredito que vai se findar até terça-feira que vem. O Senhor me dava uma visão que nós veríamos muita gente ainda morrendo. E que nós veríamos pessoas morrendo no meio da rua. A visão que Deus me deu era uma visão de muita angústia. E o Senhor dizia. Diga ao meu povo. Para que desçam no jejum e na oração essa semana. E o Senhor dizia. Manda meu povo vigiar. Orar, se arrepender e vigiar. Porque até o dia 30 de março. Vidas ainda serão ceifadas. Muitas vidas. E o Senhor disse que nós veríamos coisas assustadoras. Pessoas agonizando na rua. Por não ter como serem atendidas. Irmão, a palavra vai se cumprir? Vai. Eu estava dirigindo agora. E o Senhor inquietou o meu coração. Eu olhei para o céu. E eu vi um movimento estranho no céu, no mundo espiritual. Eu parei aqui na frente. Na frente do cartório onde eu estava indo agora. Eu parei. Não desci ainda do carro. E vim até a palavra do Senhor. Para tirar uma palavra. E pedir a Deus. Para que Deus me revelasse o que é que está acontecendo. O que é essa angústia. O que é esse movimento estranho no mundo espiritual no dia de hoje. Irmão, são 15 e 50 da tarde. Eu tirei a palavra de Deus. E Deus me respondeu assim. Através da palavra que está aqui na minha mão. Apocalipse capítulo 11. Capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Versículo 10. Diz assim. E ouviu uma grande voz no céu que dizia. Agora chegada está a salvação e a força. E o reino do nosso Deus. E o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado. O qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram a sua vida até a morte. Versículo 12. Versículo 12. E o Senhor tem um pouco tempo para Satanás. E Satanás sabe disso. E é por isso que nós estamos passando o que estamos passando. O povo de Deus não abre o olho. Não abre a visão. E o Senhor está dizendo. Ainda dentro de uma semana. Vocês verão. O que eu vou permitir que aconteça. Vocês verão pessoas agonizando. Por falta de atendimento. Porque não terão. Porque as portas dos hospitais fecharão. E o Senhor ainda diz assim. Até o dia 30. Unjam os umbrais das suas casas. Unjam. Orem. Jejuem. E se arrependam. Irmão. Não adianta orar sem arrependimento. Não adianta fazer campanha de oração sem arrependimento. Se o povo não ouvir a voz de Deus. E não se arrepender. Irmão. Em nome de Jesus. Ei que avaço. Eu sei que como eu. Tem mais profetas de Deus. Que estão sentindo. Estão vendo. Mesmo que eu estou vendo hoje. Desde as 4 e 15 da manhã. O Senhor está falando. E eu fui tirar a palavra agora. Deus diz. Para o carro. Que eu quero falar com você. Fabiana. E o Senhor diz. Satanás sabe. Que lhe resta pouco tempo. E é por isso. Que ele tem cegado. O meu povo. Mas o Senhor diz. Desperta. Tu que dorme. Porque resta pouco tempo. E o Senhor diz. Mas para aqueles. Que estão. No Senhor. Virá um tempo de refrigério. Depois do mês de abril. Irmão. Começo de junho. Até julho. Para aqueles que estão. No Senhor. Virá um tempo de refrigério. Mas irmão. Vigia. Até o dia 30 de março. Rasgue. O seu coração. Em humilhação e pranto. Diante do Senhor. Porque até o dia 30 de março. O Senhor diz. Resguardem. E se preparem. Porque vocês verão coisas. Que o coração de vocês. Se entristecerá. Mas saberão. Que sou eu o Senhor. Quem falei. E disse. E faço. Nessa tarde. Assim diz. O Senhor. Guarda a tua casa. E a tua família. Até 30 de março. Unge a tua cabeça. Unge a tua casa. E unge os teus. E veja o livramento. Que o Senhor vos dará. Deus os abençoe. Em nome de Jesus.